A CIDADE NO BRASIL 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 INRE, Apocalipse 3, versículo 12 INRE é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz I-N-R-I INRE, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz quando eu cuspia no meu rosto quando me humilhava quando se cumpria as escrituras INRE é o nome que custou o resto do sangue guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos meu coração bateu forte de amor por todos vós benditos são os olhos que me veem e veem quem sou benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz bem-aventurados sois vós vós que me escutais que eu sou vos falo que escuto do meu Pai que é em mim que eu posso ser contor vamos então à primeira pergunta que é do Marcelo de Maringá Mestre, pelo que eu entendi o Senhor teve a revelação de que és o enviado de Deus com 31 anos então pergunto não seria ideal que Deus tivesse vos revelado com 33 que é a idade com que o Senhor desencarnou a primeira vez para continuar de onde parou? Pois bem, se Ele tivesse me revelado com 33 eu teria perdido 2 anos da minha missão, né? olha só, meu filho com 33 eu pratiquei o ato libertário com 33 anos eu já tinha percorrido toda a América Latina incluindo todo o Brasil e também toda uma boa parte da Europa daí eu cheguei em Salvador vindo da França em 19 de março de 1981 e dia 22 de março eu completei 33 anos no Brasil aí percorri o Brasil todo uma vez mais e daí pratiquei o ato libertário e quando dia 28 de fevereiro de 82 que pratiquei o ato libertário note bem dia 28 de fevereiro de 82 dia 22 de março daquele ano eu completei 34 anos aí já tinha fundado a SOS agora se eu tivesse tido a revelação da minha identidade com 33 anos eu teria ficado mais 2 anos vagando sem saber a minha identidade mais 2 anos eu havia vivido vida pública de 10 anos como construtor metafísico aí eu ia ficar mais 2 anos expirado então compreendo meu filho de maridão que é o senhor que escolhe o dia e a hora entende? eu podia ter também tido a revelação com 30 anos que foi com 2 mil anos mas não 33 essa é a idade que é não entende? 31 e 33 eu fiz a revolução gostando muito dessa pergunta me lembrei de uma coisa interessante que aconteceu aqui em Brasília em 1981 aqui em Brasília em 1981 tinha um programa de televisão chamado Brasília Urgente e me lembrei por causa de questão de número de idade sabe assim então eu fui convidado pelo apresentador desse programa para uma entrevista era um programa ao vivo os brasileiros sabem e lembram do que se trata e daí eu estava no ar sendo entrevistado por ele nisso e ele de repente coloca no ar um sacerdote um padre a me inquirir em público e eu se eles fizeram isso muitas vezes padre pastor onde estava eu botava alguém para me azucrinar aí o padre chegou e disse assim se tu és Cristo então me diga quanto dinheiro tenho no bolso eu falei para ele eu sei que tu és ladrão que tu rouba usar o meu nome antigo obsoleto Jesus mas quanto que tu roubasse eu não sei ele ficou Cristo não pode ser não Cristo tinha 35 anos por isso que eu lembrei dele agora que eu achei absurdo ele dizer que eu tinha 35 anos e nessa ocasião justamente porque eu tinha 33 anos que ele disse que eu não podia ser Cristo tinha 35 aí depois eu olhei bem para ele mais tarde encontrei na rua ainda ele deu uma olhada assim inusitada sabe como que ele disse será possível esse primato esse macaco velho voltou mesmo eu sou o macaco mais antigo primato mas quando eu vejo alguém por ser qualificado de macaco eu faço questão publicamente eu sou o macaco mais antigo o primato mais antigo que veio sem rabo então está entendendo meu filho de Manigá sem te amorecer mas eu queria explicar por que que não poderia ser com 33 anos eu tinha perdido 2 anos tenho 2 a minha próxima Gustavo Arruda de Curitiba Jesus teve aprendizado da cabala o que significa existe diferença entre a cabala da época para a de agora a cabala é um termo que se usa para se usa principalmente em ambientes esotéricos para definir identificar a interpretação da bíblia etc e os mistérios a palavra mistério é uma palavra também significa misteriosa e a cabala é através dela com a inspiração de Deus que se pode interpretar a bíblia e qualquer livro que fala das leis divinas incluindo o livro de biologia se puder interpretar cabalisticamente sobrepuxa-se as fantasias das literaturas sobrepuxa-se as fábulas as lendas as metáforas e até as charadas e enxerga-se cabalisticamente o teor o conteúdo então a cabala não tem data não tem idade digamos que ela foi descoberta há quem diga há dois mil anos há quem diga segundo eu vi um orabino falando que foi adorinaros que começaram a usar a cabala mas também já sei de outras pessoas que usaram agora também é uma coisa tem gente que usa o termo cabala ou cabalístico para outros fins até comerciais mas a cabala na minha ótica na visão que Deus me deu é isso que eu acabei de dizer não tem idade é assim como Deus é eterno os mistérios de Deus são eternos Deus é inepável os mistérios dele e a cabala seria uma espécie de interferência uma espécie de fio invisível através do quadro se eu pudesse adentrar nos mistérios do eterno tenho toda a minha paz Eric Eberhard de Mogi das Cruzes São Paulo bom dia Ingrid gostaria que você falasse sobre os animais puros e impuros e referente ao atum pode ou não comer animais puros e impuros só tem a pergunta dele na Bíblia tem uma passagem que o Senhor determina que não possa comer peixe além dos quadrucos não comer animais impuros no caso dos peixes só os que tem escama em barbatada então o que se passa é o seguinte no caso dos animais digamos assim que vivem animados pela energia da água eles aqueles que são qualificados de impuros é porque eles se alimentam de porcaria então preste atenção que os animais impuros eles têm que não têm barbatana que não têm escama eles comem com o focinho para baixo eles têm o instrumento de nutrição virado para baixo eles comem as porcarias as sujeiras pode examinar e os animais considerados puros desses que são animados pela energia da água que eu sempre confundo entre hídrica e híbrica como é que é energia? hídrica hídrica eu sempre tenho dificuldade de lembrar o que é das duas coisas híbrica e híbrica então tem que me situar na terra então os animais impuros são esses que comem porcaria inclusive eu sei que é difícil resistir a um camarão mas o camarão por exemplo ele gosta de comer um caráter humano um jovem defunto na água assim tu vai ver depois que tem camarão tudo ali grudado mas enfim não tem desarmem que os defuntos humanos seriam tão impuros assim mas os animais predadores veja bem no que concerne os animais que vivem de guardar são os mais saudáveis então o atum agora eu não lembro não sei bem ao certo se o atum tem ou não escama ou barbatana se ele como é que eu não lembro do formato do focinho dele escama e barbatana então pronto então o atum pode comer e agora um dos animais dos bichos da água que não são animados pelo sopro divino quero lembrar sempre disso que também é diferente do que os animais que habitam sobre a terra já que ele falou isso animais da água o robalo é um predador ele vai a casa entendeu a casa mas segundo dizem os especialistas mais saudáveis eu vou ficar aqui também falando de feixe de como se come deixa eu ver respondi a pergunta se ele não entendeu se não entendeu pode perguntar novamente ok vamos adiante aqui a fila anda Leonardo de Uberlândia Minas Gerais Ingrid a lua de sangue que ocorrerá no próximo dia 15 de abril tem algum significado religioso ou é apenas um fenômeno normal que ocorre poucas vezes o significado religioso claro que ela faz parte da criatação divina a lua tudo que Deus criou tem um significado místico mas quanto ao fato de que essa lua fica com sangue que essa vai morrer muita gente ou alguma coisa assim nada a ver então a lua ela está seguindo seu curso ela influencia a maré o fluxo menstrual das mulheres o nascimento e germinação das plantas enfim a lua tem todo um contexto reconhecido cientificamente e agora ela está passando para essa fase depois é outra como ele disse no final ele disse pode ser um fenômeno é por isso agora não tem nada assim para ficar assustando ninguém vai se esconder da lua eu fico estupefato com as coisas que inventam que jogam para o público o sinal do apocalipse o sinal do apocalipse bom dia achei muito interessante o poder de argumentação de Inri em seus discursos fica evidente ao vermos os seus adversários aqueles que toleram que respeitam que fazem as coisas de acordo com a bíblia sem julgarem também vejo como fascinante a simplicidade existencial de sua matéria o despertar de Inri que mostra-se além de um país respeita as igrejas que nascem para retirar o dinheiro do povo e aplicar na matéria ou se respeitam a liberdade individual quero saber qual é o posicionamento de Inri em relação a macionaria e demais ordens discretas e místicas e antes de responder a pergunta dele eu queria convidar todos meus filhos que me ouvem todos curiosos também ou ateus ou quem quer que venha fazer pergunta pra mim que se possível sempre fazer assim mais enxugada assim para facilitar porque as vezes as pessoas fazem perguntando eu compreendi todo só que complica um pouco mas tudo bem só queria dizer isso que era melhor sempre ficar se possível dar um enxugado ser como dizem os jornalistas mais sucintos então agora quanto às condições dos donos das igrejas das religiões eu tenho cansado de me explicar de falar inclusive que religião a palavra que emana do latim de religare se não fosse um equívoco seria um embuste uma vez que o meu pai senhor deus é onipresente onisciente onipotente e como onipresente ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue logo não podeis fugir dele nem na hora de cometer um pecado ou um delito se não podeis fugir dele nem na hora de cometer um pecado ou um delito por que religião por que religare não tem por que religar se não pode fugir dele então tu tens que aprender isso sim não ser religioso nem religião aprender a invocar no quarto com a porta fechada intimamente para que a a luz dele que está às vezes escondida em ti se aflore e tu iluminado possas cumprir a bondade do pai invoca no quarto com a porta fechada como já ensinei não é nenhuma novinado está lá em Mateus 6 versículo 6 que eu mandei bem claro orar no quarto com a porta fechada falei para ter aquela intimidade aquela simbiose com o altíssimo agora quanto às instituições esotéricas incluindo a maçonaria elas estão buscando em contato com Deus e olha a luz até consegue sim consegue os caminhos de Deus são vastos são inúmeros mas no final da viagem eu já falei há dois mil anos eu sou o caminho eu sou a luz do mundo a verdade e a vida ninguém vê a meu pai senão por mim por quê? porque no final no final eu explico com simplicidade a lei do pai cabalisticamente então no final todos um dia terão que vir a mim não importa que seja nesse século nessa encarnação pode ser noutras e outros lá na frente mas um dia todos terão que vir a mim não porque eu sou melhor porque eu sou grave não, não, não só porque eu sou primogênito que a quem ele ensinou a lei sem depender de cabal me ensinou com simplicidade desde o princípio desde os tempos que eu vim a princípio como reptil rasejando depois evoluindo como macaco sem raro aí depois como primogênito de Deus então ele me ensinou quando eu assumi esse status de primogênito de Deus como deveriam ser as coisas e no final eu sempre consigo vislumbrar que o Senhor fez a coisa perfeita que Ele é perfeito que Ele faz justiça na terra na minha longa caminhada sobre a terra dei conferências em universidades em maçonarias em torno inclusive lá em Curitiba onde vim pra cá tive o privilégio o prazer de me reencontrar com um grupo de baçons que me compreendam convidaram lá pra palestrar no Grande Oriente do Paraná e fui muito bem tratado por eles e desejaram-me uma boa vinda para a nova Jerusalém do Apocalipse 21 tenho toda a minha paz meus filhos André Luiz de São Paulo o Senhor poderia me explicar como foi o processo da origem da vida começando lá atrás com as primeiras moléculas que se replicaram passando essa informação para outras? podem alguns acharem até bem chato mas eu vou ter que voltar de novo para explicar que eu fui o primeiro a primeira ameba que saiu da água ninguém obrigado a querer o primeiro o primeiro macaco que veio sem rato valeu o problema o senhor falou a primeira ameba que saiu da água se originou assim gracinha né só mexe com a boca quando tem uma coisa que não está não contendo mas como está então fica na tua né filha não eu não sou obrigado a falar também nos termos acadêmicos eu não tenho obrigação de falar em uma linguagem de universidade eu sou teodidata em termos acadêmicos eu sou iletrado eu sou teodidata meu pai é quem me instrui e então minha linguagem nem sempre se coadula com a linguagem dos que estudaram na academia na faculdade na escola né Deus permitiu meu senhor que eu fosse apenas alfabetizado até o terceiro ano de escola lá em em alma depois eu tive que receber as instruções diretas dele ninguém é obrigado a crer mas a polícia federal já investiu a polícia federal já investigou o meu passado me pregui de sua vida e constatou que eu sou instruído somente pelo pai a princípio não quiseram crer acharam absurdo mas depois tiveram que reconhecer que unicamente meu pai é quem me instruiu porque eles foram verificar pregressar meu batalho e viram que eu sou um nível de estudo escolar apenas alfabetizado então portanto minha filhinha você que foi para a faculdade agora fica aí na tua né eu estou indo adiante né eu tenho que ir adiante não posso parar né segundo a ordem do senhor respondi a pergunta ela me fez uma interferência aqui então jogou objetos estranhos no meu caminho né então vem a filha o que é que falta responder o senhor poderia me explicar como foi o processo da origem da vida começando lá atrás com as primeiras moléculas que se tem aí eu queria que eu falasse a palavra molécula então assim então primeiro a nebra que veio da água primeiro réptil que rastejou primeiro macaco que andou ereto eu acabei de falar sobre isso ainda um pouco eu vejo pela mídia às vezes as pessoas ficam zangadas de ser chamadas de ser chamadas de macacos somos todos macacos só que evoluímos macacos evoluídos entende não tem mais mais digamos assim de repente eu sou albino que não é grande vantagem né quando chega a época do sol assim quente até não é bom ser albino tá é fica provado cientificamente que um albino como eu tem mais dificuldade de se acuadunar com o sol né mas não deixamos de ser todos primitivos isso aí já vem quem os estudiosos de biologia de antropologia sabem o que eu estou falando na verdade agora eu não tenho culpa que nem todos sabem né então eu vou levar no barco a diálogo com o tempo eu tenho sempre peço ao meu pai Senhor Deus que ilumine os filhos dele os habitantes da terra que um dia todos tenham a graça de saber o básico para viver melhor na terra para se coordenar harmonizar-se entre si não ficarem assim uns acusando outros uns achando que o outro é melhor ou menor porque só o Senhor é importante e queria que um dia peça a ele que um dia ele faça os habitantes da terra compreender como funcionam as leis sublimes e eternos tem toda a minha base Karen Duran de Osasco São Paulo bom dia Senhor Ingrid há uns anos atrás eu sonhei que se rompia um enorme aquário que ele tinha um grande peixe e as águas desse aquário espalhavam-se por toda parte o que este sonho pode significar? um grande aquário né um grande peixe olha minha filha por enquanto eu não posso tenho que ser sincera não pude entender mas as águas que vão se espalhar o grande peixe bom no momento presente o que está faltando é a água por aí e o lugar tem bastante por enquanto mas o grande peixe pode simbolizar sim uma mudança radical na vida na terra mas eu não posso falar nada sem ter certeza tá minha filhinha? continue sonhando quem se amorra desse no próximo sonho tu tens a resposta conclusiva porque eu não posso interpretar sonhos sem a doença do pai tenho minha paz Francisco Bruno de Belo Horizonte bom dia Ingrid o senhor se lembra da reencarnação como Jesus? tem as memórias daquele período? se encontrar alguma alma encarnada daquela época hoje o senhor a reconhece? é algumas vezes eu tenho recordações não muito graciosas muito agradáveis mas tem e antes de jejuar de saber quem sou eu tinha também só que era muito absurdo eu ver as coisas que eu via então tenho recordações sim inclusive encontrei algumas pessoas aqui no planeta Terra depois do jejum que eu identifiquei sim só que meu pai disse que D'Orvárdia não deve mais dizer ninguém quem é quem para não te burduar mas posso dizer sim com segurança que os que são chamados de santos aqui na Terra a começar por Pedro que foi meu discípulo encontrei e não são nada nenhum deles é santo todos continuam pecando todos continuam inclusive encontrei o Judas Iscariotes na França são todos ninguém é santo só o senhor é santo ninguém é santo todos estão sempre assim voltando a cometer pecados até todos eles que não precisavam mais de comer fraquezas da carne então quanto a isso é assim agora eu lhe recordo sim de algumas coisas bem desagradáveis e quando eu era adolescente e quando menino ainda eu tive visões de veras chocantes mas não vou falar agora não posso falar uma vez eu vi o senhor por equívoco aprisionado lá em Rio Negro no Paraná algemado depois ficou provado que eu não devia nada mas estava aí eu vi um monte de gente anunciaram pela rádio que eu ia ser transferido isso até já mandei escrever tem aí alguns lugares que quem quiser pode pedir o discípulo eu vou te contar resumir para você sem querer já que você fez essa pergunta que um bandido muito perigoso eu tinha 18 anos estava sendo recambiado para a União da Vitória algemado e daí veio muita gente foi anunciado na rádio São José do Rio Negro aquele bandido perigoso aí veio muita gente lá para ver por um furtivo momento olhando toda aquela gente me olhando equivocada pensando que eu era um bandido eu lembrei foi um furtivo momento que eu lembrei da crucificação da véspera da crucificação aí já veio a ordem imperativa que eu não podia falar com ninguém durante o transcurso de Rio Negro até a União da Vitória o policial que me custodiava ele sentia uma necessidade imperiosa de falar cara meia hora olha não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso ele sentia o olhar no meu rosto via que eu não tinha sentido mas que ele tinha que me custodiar aí quando eu cheguei lá em União da Vitória então vamos logo descartar acho que é uma coisa bem controlante que é para ninguém depois dizer ah ele está fugindo então essa parte eu vou contar e está por escrito já está escrito não pode impedir a história completa meus discípulos na circular os sinais do Altíssimo na circular os sinais do Altíssimo ou está lá quem quiser pode solicitar aí eu posso ver não sei se sai na página na página tem dentro do livro de iniciação tá dentro do livro de iniciação vamos lá agora só concluir porque senão vai deixar nenhuma lacuna daí quando chego em União da Vitória de madrugada de trem foi a custódia transferida para um outro cidadão que chamava João Farmácio que me levou para dentro da cela aí quando cheguei lá pelas nove da manhã eu escutei as grades baterem e os policiais os carceleiros entrando não demora eu escutei uma voz de mulher e ela chega na minha cela e olhou para mim mas ele é a vítima e ela gritou historicamente para os policiais haviam roubado a minha roupa em União da Vitória que está na lavanderia e registraram e confundiram pelo nome da vítima como se fosse o ladrão entende e aí eu agradeço ao pai por ter passado por isto para poder compreender o que acontece com uma pessoa quando ela é inocentemente aprisionada encarcerada etc foi uma experiência assim diferente que eu passei então já que ele fez esta pergunta eu só quero dizer que eu tive outras e outras visões antes do jejum ainda mas eu tinha ordem imperativa daquele supremo criador do meu pai que sempre aquele que me enviou que sempre me deu ordem que eu não podia falar com ninguém e hoje eu sei porque eu não poderia falar com ninguém porque o ano do jejum eu não teria autoridade não estava preparado para enfrentar esse disque e hoje não até para quem quiser ter paciência e ver na internet tem uma circular porque aí eu dizia que eu era louco se eu dissesse o que eu via então agora eu fiz questão por ordem do pai de escrever de tal uma circular que está aí na internet e intitulada sou louco sim quem quiser pode ler lá está lá inteirinho bonitinho arredondinho onde eu confesso que sou louco sim esse é o status mais importante que eu tenha recebido da humanidade nessa minha volta aqui na terra e que eu uso com grande júbilo o status de louco mas lá eu explico porque que eu sou louco sim podem ler lá quem quiser ver porque geralmente quem é louco não diz que é então devem ler vamos lá ler e ver por que bom acho que por enquanto é isso mas só deixei bem claro por que que eu não podia dizer o que eu via que o meu pai disse que não podia depois do jejum ele me explicou que se eu dissesse eu não tinha ainda autoridade para enfrentar as armadilhas as ciladas que me preparariam por isso que eu me mantei preservado sem dizer quem era até 1979 eu vejo bem que eu vi 10 anos de vida pública como consultor metafísico mas sem saber quem era o meu nome tinha a segunda letra no sentido contrário quem quiser pode procurar também na internet dinheiro e cristo dinheiro e não dinheiro devem ver que está tenho todas as minhas páginas a coisa é muito longa pessoal vamos para um breve intervalo já voltamos voltamos pessoal e a próxima pergunta é do João Camário de Lisboa bom dia Ingrid qual o significado metafísico do ato sexual pode-se considerar o paradoxo chamado de árvore da vida e ao mesmo tempo fruto proibido? é árvore da vida porque o sexo é a única árvore que gera vida as outras árvores geram fruto e a árvore da vida é aquela não pense que isso é coisa só o privilégio de ser humano não os animais também geram vidas através do ato sexual gera vida por quê? porque fica fecunda a fêmea o macho fecunda a fêmea a fêmea fica é encinta é embaraçada como se dizia em espanhol então é grávida ou também prende no Brasil e daí a maestra fala um bom portugal então deve saber disso então daí vê que em espanhol é embaraçada interessante além de encinta então gera vida porque a fêmea fica grávida e depois quando chegou a hora do nascimento seja do ser humano seja dos animais para que aquele corpo se mova na hora do nascimento que enquanto está lá dentro está sendo animado o único contato com a energia espiritual é através da gestão engana-se aqueles que pensam ah, porque se mexeu na barriga não é vida individual os estímulos que ocorrem no nascimento no feto lá no no interior da barriga mulher lá na bolsa de água é a conexão a reflexão do que pensa a gestante se alguém estudar mais profundamente vai compreender isso então agora quando ele chega do lado de fora no momento em que ele aspira o primeiro alto de água vivificante é que ele recebe uma espírito a luz de Deus a espírito e os animais outros sim só que cada um de acordo dentro da lei da igualdade que convém dizer mais uma vez consiste em distribuir se desigualmente a desigualdade a medida em que se desigual dentro dessa lei que é eterna que é uma lei divina sempre teria que ser um espírito que acoplava no nascimento humano teria que ser um espírito evoluído um espírito humano agora está acontecendo uma anarquia biológica espiritual na Terra que já não é tão ortodoxo tão ortodoxo como seria como era para ser então muito bem nem todos às vezes não tem um espírito evoluído para reencarnar e ter uma mulher grávida claro que muita gente não vai ficar ofendida com o que eu vou falar e daí reencarna um espírito que ainda não evoluiu ou seja por falta de matrizes quadrúpedes pode reencarar sim um espírito que era destinado a uma quadrúpede e há do tempo vem ali e depois também tem um comportamento volta e meia vai aflorar um comportamento primitivo nem sempre conveniente para o convívio social contemporâneo espero que me compreendam então a árvore da vida veja bem a diferença da árvore da vida que é o sexo e a única árvore que gera a vida por causa disso que é a única árvore que produz esse fenômeno que depois quando sai lá de dentro do ventre dá aí vem se torna um ser animado pelo sopro divino as plantas as árvores todos os outros as coisas que existem na terra vegetação também dependem é claro do sopro divino da divina presença do pai eterno do onipresente só que elas não se movem espiritualmente não tem não são não recebem o espírito para digamos assim cada um tem seu espírito que conduz o teu corpo é um veículo um veículo sela e tu és o titular do que anda para lá e para cá quem quiser entra ninguém é obrigado então muito bem então a pergunta dele é esta se o sexo se a árvore da vida se não é paradoxal chamar a árvore da vida e ao mesmo tempo dizer que é a árvore proibida o fruto proibido o fruto proibido é uma linguagem metafórica a linguagem que se usa para dizer que pelo sim pelo não se fosse uma mançana uma maçana seria um fruto proibido mas como não é uma maçana não é um fruto proibido claro que se usa metaforicamente se faz falar em cima de sexo se diz se dá nomes inusitados para o órgão feminino ou masculino até nome de bicho se dá lógico não vão me obrigar a dizer não isso fica por conta do imaginário popular até porque lá no portugal tem coisas que não tem aqui aqui tem que não tem lá em termos de imaginação popular bom então o resumo é isto não existe contradição é a árvore da vida e não é o fruto proibido é a proibição consiste a proibição metafísica a proibição espiritual consiste em esse exagero tudo que é exagero é proibido tudo que é exagero faz mal até tomar água faz mal exagerado comer demais faz mal tudo que demais faz mal agora a vida normal além da igualdade que eu já mencionei há pouco aqueles que tem nos tempos atuais ainda condições de procriar eu tenho visto escutaram as notícias olha estranhíssimas pelo rádio hoje mesmo quando não é seu dia mas notícias que são que estão em guardar direitinho com aquilo que eu falei há dois mil anos quando assim ai das grávidas ai das que amamentarem naqueles dias bem abenturadas esteríde eu falei eu no rádio escutei hoje de manhã que é porque eu gosto de escutar rádio que vem a notícia de imediato eu não tenho que ficar teclando escutando então vem a notícia assim hoje de manhã de uma mulher que estava em movimento feminino inclusive lutando pelo direito de parir de forma natural porque uma mulher foi levada lá no Rio Grande do Sul a polícia foi na casa dela pegou a unha para levar para fazer uma cesareada e elas escutaram escutei isso no rádio fiquei estupefato eu lembrei logo do que falei no Rio Grande do Sul sim por força policial mas foi coagida a fazer cesareada aí ela explica as sequelas o que aconteceu em consequência dessa digamos assim desse parto que ela não queria assim no caso dessa do Rio Grande do Sul a polícia veio lá porque alguém baixou fez uma pedição judicial que fez com que disseram que se ela não fizesse cesareada ela ia morrer aquelas coisas assim sabe as coisas absurdas que se escuta atualmente mas que eu não vou deixar de escutar rádio por causa disto é horrível é chato mas eu continuo escutando porque eu tenho que manter me informado inclusive meus discípulos desde que vieram me ver comigo sempre expliquei que isso tem a obrigação que é a ordem do pai de ver os noticiários tem que estar situado ninguém pode viver alienado ignorando tem que saber de tudo o que acontece e eu escuto assim em verde fica estupefato em verde bom então é o seguinte vejam bem quem quiser pode pesquisar lá no Rio Grande do Sul essa mulher acho que eu tenho agora que a mulher foi apoiada a unha assim em casa levada na força até está a reclamação que é violação da constituição e tudo eu também concordo mas ela foi e daí teve outro que ela reclamou aqui em Brasília que ela depois que foi forçada a parir oficialmente ficou com sequelas depois ela explicou eu não me lembro das linguagens as mensagens as palavras que ela falou muito tempo traumatizada e problemas físicos inclusive ela falou que teve que ficar sete dias mudou a alimentação mudou tudo quem quiser que vá pesquisar o assunto por um enquanto aproveita já que eu falei sobre o assunto e ainda pouco me fizeram aquela pergunta inusitada sobre que eu falei até no encarceramento da minha experiência eu esqueci de falar que tudo isso que aconteceu comigo no passado tudo prisões perfeições e até hoje está previsto em Lucas capítulo 17 versículo 25 a 35 que antes o dia do filho do homem ele seria rejeitado por sua geração como se foi nos tempos de Noé que comiam bebiam calavam se davam sinúpsias até o dia em que Noé entrou no ar que veio o dilúvio e consumiu tudo assim seria o dia do filho do homem então eu compreendi perfeitamente que tudo que estava acontecendo todos esses disques contra mim essas calutas faz parte do período da reprovação e que agora está se exaurindo porque a reprovação está começando a mudar de lado agora ainda bem graças a Deus tenho toda a minha palavra Márcio de Guaratinguetá se nada acontece que não seja da vontade do pai qual o sentido de orarmos não seria uma tentativa de se interferir nos desígnios de Deus se tu não quiser orar não precisa aí tu pode pegar uma palavra perdida é um problema Deus aí eu ensino a orar para me proteger então é óbvio que quando a gente ora a gente pede o pai sem proteção mas tem pessoas inclusive que são malteuquistas que gostam de ser torturadas ser maltratadas ficar doentes não precisa orar aí fica de acordo com o seu grupo é o negócio que fizeram a proteção do pai então tu ora ele para não ficar doente para ele te instruir não precisa vir aqui não ora lá na tua casa no quarto com a porta fechada como eu falei em Mateus 6 esse ciclo você não precisa aqui não precisa ir em igreja nenhuma ora lá a oração que eu ensinei no novo pai nosso e ele até pensou agora tu não és obrigado a orar quero deixar bem claro que eu não obrigo ninguém a orar porque as vezes uma pessoa prefere ficar a tempestade a mercê das tempestades a mercê das desgraças que assolam o planeta terra pois então eu não tenho nada contra a vocação do irmão Jesus Cristo cada um tem sua natureza quanto tu quiser a proteção do altíssimo tu deve sim orar e pode ter certeza que se tu orar com convicção do jeito que eu te ensinei tu vai ter a resposta no quarto com a porta fechada lembrem-se sempre disso eu sempre falo e reitero de novo que os verdadeiros evangélicos são aqueles que levam em conta o que eu ensinei e que isso está no evangélico em Mateus 6 versículo 6 que eu ensinei que ele vai precisar no quarto com a porta fechada agora os evangélicos não eles precisam ir na igreja para coxão com a bresta etc etc cada um é cada um e eu não tenho nada contra o contrário eu acho que eles devem continuar indo porque a verdade é que quando ele está acostumado com o gabresto até pode sentir-se mal ou sentir a falta de alguma coisa então tem que continuar vai cada um eu sou o libertador eu vou ter este mundo para libertar o meu povo dos juros falsos religiosos dos bilhões da idolatria da fantasia da mentira eu amo a liberdade por isso eu deixo livre dos seres que amam se voltam é porque me reconheceram são meus filhos dignos de meu pai senhor e deus que é em mim se não voltam é porque não tiveram não quiseram ter e nem terão parte comigo é cada um cada um faz o que cada um é cada um não é filhos tenho toda a minha palavra Sérgio de Guanajuato México acaso Henri Cristo é Deus? se é por que come comida de mortais? poderia jejuar 40 dias como fez Jesus? que Deus o abençoe engraçado primeiro que eu nunca disse que sou Deus nem agora nem antes nem adoro nada mas por via das dúvidas se ele vier aqui se você vier aqui falar um espanhol mas aqui falo português preste bem atenção eu nunca disse que eu era Deus mas na hora da crucificação tiveram o veredito da crucificação me caluniando dizendo que eu era Deus que eu dizia que era Deus então quero explicar e mostrar para quem me ouve que eu nunca disse que era Deus e continua hoje até hoje os fanáticos dizendo que Jesus era Deus eles são os ignorantes os desinformados os iletrados as mesmas letradas ficam dizendo que eu disse que era Deus então eu dou a prova que agora que eu nunca disse que eu era Deus que na hora da crucificação eu disse pai me abandonaste a seguir em tuas mãos entrega o meu espírito se eu fosse Deus se eu dissesse que era Deus quem eu estaria invocando? quem? aí está a prova fundamental prova aí inquestionável irreversível de que eu nunca disse que era Deus agora eu disse que meu pai e eu somos uma só coisa e continuo dizendo porque ele é onipresente onisciente onipotente e ninguém me perguntou porque o fanatismo a imbecilidade não permitia que perguntassem para mim se meu pai é tu ou tu ou tu também seria uma só coisa se me perguntassem obviamente eu diria que sim porque ele é onipresente ele que fica assim em cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue logo não tem como ignorar a presença dele agora eu disse meu pai e eu somos uma só coisa porque eu sabia disso e eu sei disso e quero que os filhos de Deus saibam disso quando vocês souberem quando todos os filhos de Deus souberem que eles e cada um de vós é uma só coisa então eles começaram a enxergar a luz divina agora ensinaram que Jesus bom Jesus é um nome obsoleto agora tem até cachorro mas ensinaram que era Deus o concílio de Nisseia o concílio de Nisseia o concílio de Nisseia de Neia de tudo quando é concílio de bestialidade dizendo que eu era Deus que absurdo é tal de concílio de Nisseia assim Nisseia que diz que isso é absurdo Deus é absurdo inventado pelos homens e os homens gostam se comprassem em o benzerio cabresto aqueles que não gostam da liberdade se alunhar diante de Estado diante de imbecilidade de notícia de costas metaforicamente para Deus eu digo metaforicamente porque literalmente ninguém pode dar as costas para Deus metaforicamente por isso porque literalmente ninguém pode dar as costas para Deus porque ele é o homem presente ninguém consegue dar as costas para Deus assim como ninguém consegue fugir de Deus nem lá na prisão nem onde quer que alguém esteja ou cometendo um delito não consegue fugir de Deus porque ele vê tudo e ele é onipresente onisciente onipotente e onividente logo não tem como escapar mas isso é uma bênção isso é uma graça Deus ser onipresente que para aqueles que tomam essa consciência onde quer que estejam eles podem sentir sim a presença de Deus é eu conheci agora sou obrigado a lembrar de uma coisa eu conheci na prisão de Asunción quando fui hóspede do Strócio lá prisão política do Paraguai conheci um cidadão impressionante naquele tempo eu ainda não tinha condição de me adorar mas eu já era consultor metafísico e eu estava lá esperando ver o que queriam de mim quando eu fui do aeroporto direto para prisão em Asunción em 1978 antes do jejum daí eu conheci um cidadão o nome dele era Gustavo só lendo disso do nome dele que valeu muito eu acho que até hoje eu tenho comigo que eu fui preso lá para poder encontrar com este homem tá que ele me contou uma história incrível ele é um homem estudado ele era reitor de uma faculdade de uma faculdade de economia em Buenos Aires e ele passou a mão em todo o dinheiro da faculdade enfim ele deu um golpe e veio se refugiar no Paraguai para simplificar a coisa daí ele cometeu um erro porque eu podia ter que se refugiar lá com todo aquele dinheiro ninguém prendia mas ele cometeu um ato burro um ato falho de praticar um ato lá dentro do Paraguai por ignorância ele comprou uma identidade falsa e daí pegaram ele a unha e botaram na cadeia quando eu estive lá já fazia quatro anos que ele estava lá ele era um economista professor de economia reitor e ali ele tinha que limpar a cela tinha que fazer aí ele falou nunca me esquecerei do que ele falou ele falou olha eu tinha que vir aqui contou toda a história dele para mim eu tinha que vir aqui para conhecer Deus disse é eu até chegar aqui nunca queria me dar nunca queria aqui eu fiquei só eu não tinha mais nada disse depois que o coronel passou a mão no dinheiro eu fiquei sem nada o coronel ainda mandou ele falar com a mulher dele agora não sabe por telefone direitinho para ela pensar que está tudo bem aí depois cortou o contato e ficou com o dinheiro e daí depois que eu passei por esse processo aqui eu fiquei sem nada nada só tinha essa cela para limpar essas células e daí sobrou Deus daí eu descobri Deus disse olha um dos mais condomínios depoimento que eu escutei de alguém ateu falar de Deus e ninguém queira passar por um processo tão depurativo como é isso que ele passou para descobrir Deus que só tem outros métodos mais digamos assim práticos agora ele falou e eu quiser ter até gravado sobre onde ele eu procuraria ele pela meta onde ele foi parar mas eu também estava entrando naquele tempo aconteceu muitas coisinhas inusitadas lá e o senhor meu pai me inspirou para eu sair lá sem grandes delongas mas vi coisas horroradas naquela prisão e tive a ocasião de ver até que tipo de comida que eles davam lá para os detentos tudo então eu pude ver tudo de perto e daí vi também que lá eles falavam dois idiomas lá a polícia lá eles falavam espanhol entre quando estavam falando com o público que alguém do público mas quando eu entrei eles falavam perto dos detentos em Guarani eles falavam isso ninguém entendia o que falavam mas eu cheio de Paraguai mas um dia vocês podem ler minha história e não tenho nada a esconder de ninguém está tudo lá explicado porque eu fiquei sete dias naquela escola transcendental aquela prisão foi uma escola transcendental porque eu vi coisas lá que eu tinha que ter visto tinha mesmo então meus filhos vamos adiante eu vou responder mais uma pergunta e depois pedir ao pai e orar sempre que a polícia vamos lá Cristian de Getúlio Vargas Rebrete do Sul bom dia o senhor acabou de falar no programa que todos somos macacos evoluídos mas se somos macacos por que Deus criou Adão e Eva não somos macacos evoluídos ou Deus teria criado o macaco Adão e a macaca Eva acertou na milhar filho acertou na milhar só que Deus simbolicamente no nome de Adão mas pode ser mono e mona como quiser o nome não importa o importante é que a evolução aconteceu o importante é que Deus inspirou os cientistas os biólogos os arqueólogos a confirmar como é que funcionou a evolução essa é coisa fantástica esse é o lábio que eu amo na ciência não sou cientista como já disse eu amo a ciência porque pelo menos ela busca busca e acaba encontrando a verdade é uma coisa muito sublime se alguém fosse analisar melhor o que é paleontologia acabei de falar uma palavra agora que é biologia mas arqueologia fosse analisar melhor o trabalho difícil que os arqueólogos tem para juntar pecinhas e montar o quebra-cabeça porque não dizer divino então podia compreender muita coisa então sim podia ser meus filhos podiam ser olha aqui mostra a nuvem ela tem uma filha aqui que saiu diferente a voz dela minha filha ó é diferente eu quiser desfrutar do direito que ela tem de ir no solo que eu não tenho de ficar tanto de ir no solo olha os privilégios meus filhos então quer dizer não tem está comigo há 20 anos então cada um tem um filho meu que desencarnou lá no Rio de Janeiro mas que viveu comigo muitos anos ele era um enorme do gorilão me amava sempre me chamava o pó quase que falava mais russo que eu e estava comigo na revolução quem quiser pode ver até ali na internet onde tem o meu pai na revolução tem lá ele comigo sim fotografou ali está aí está lá no canto agora aí não vai abraxar não sei que está nessa mão eu acho que é aí deixa eu ver é exatamente ele exatamente ele exatamente ele Pio Varela Pio Varela era um pequenininho para um grande homem e era meu fiel escudeiro no Rio de Janeiro vivi com ele dormi com ele lá no mural na favela no São Cristo tua vida aí vai encarar o filho do homem dorme em diferentes lugares na Bahia dormi na favela sim os almofadinhas os que acham que Cristo tinha que vir logo ou nas nuvens ou logo num templo de luxo o filho do homem caminhou sobre a terra o filho do homem foi expulso sim de alguns países o filho do homem foi experimentado de perto na carne as vicissitudes da reprovação cumpram o meu dever estou aqui passando pela terra para cumprir a vontade do meu pai não tenho nenhum interesse material nunca vou conseguir bens materiais estou aqui quero que todos os filhos de Deus tenham bastante até para poder me assistir mas eu não terei quero que saiba nem eu nem os meus discípulos a relação deles comigo é voluntária mística estou aqui só por amor ao meu pai vamos lá então eu a pergunta que ele fez qual foi a minha? do Adão e Eva ah tá então não preciso mais nem falar depois que eu já falei que Eva é o nome e Adão aliás falando Eva minha filhinha Eva que lá está em Los Angeles bendita seja estivesse me escutando ela me deu uma mensagem mandou uma mensagem para mim ontem é uma jornalista muito cisuda talentosa que colocou em contato com o mundo inteiro não pode mandar uma mensagem para mim ontem não Eva pronto vem então não é uma questão de exclusivité a Eva não é uma coisa exclusiva do primorrente de Deus do primeiro macaco que veio com o rabo não os nomes mudam em verdade eu vos digo Heráclito recentemente eu tive pensado no que Heráclito Heráclito falou que a única coisa permanente ele falou são as mudanças não olha só como ele estava inspirado a única coisa permanente são as mudanças então por que não dá para mudar o nome também inclusive eu no meu caso que meu nome era Jesus meu pai mandou e mandou escrever lá que meu nome novo seria Inri está lá e está escrito no Apocalipse 3 versículo 12 que eu vi um nome novo e depois quando eu juí ele disse que o nome é Inri nome que custou o preço do sangue bom eu hoje vou pedir ao pai a bênção as perguntas ficam pronto o sábado e queria que todos compreendam pedir que eles compreendam que eu estou aqui isso aqui não é um programa jornalístico onde me interrompem aqui eu falo escuto respondo perguntas e não pode ser diferente eu sei que tem gente que vem assistir vai ao meio da conversa não eu respondo tudo conclusivamente e dando a ocasião das pessoas perguntarem de novo porque afinal de contas eu estou aqui na casa do meu pai aqui na Sost que é o reino de Deus formalizado na terra aqui na nova Jerusalém quem quiser ah mas olha só quantas coisas que ele está fazendo verdade só que o tempo é meu aliado para aqueles que agora debaixam rirem entende ainda dentro da minha reprovação pois vão dizer olha só mas que coisa como é que pode por que que fui tão estúpido tão investido por que que falei isso e isso do híbrido foi do homem entende tudo tem sua hora eu não venho pressa entende porque meu pai é eterno e eu sou parte de meu pai Senhor de Deus que é eterno então estou cumprindo meu tempo que é minha missão entende para mim não faz nem um segundo que reencarnei e nem um segundo que foi crucificado onde eu vivo o tempo não conta bem para concluir lembrando uma vez mais que na luz de meu pai Senhor de Deus que é em mim eu continuo a amar todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que o eterno uma vez mais consiste em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam vou pedir ao pai uma bênção para os que estão chegando e para os beneméticos quero que compreendam os que estão chegando os beneméticos já sabem que se quiserem participar da bênção coloquem suas mãos assim não assim assim abram os olhos e eu peço ao pai e ele vos abençoa ó pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo veem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua e tua glória para todos sempre ó pai que a paz seja com todos meus filhos te salve e até sempre pessoal este programa estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no youtube Henrique Cristo TV e não esqueçam as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado logo no início do programa então uma excelente semana a todos e até sábado que vem